Oi gente tudo bom? Eu sou o Júnior Eu faço parte aqui da equipe do LK Esse aqui é o meu primeiro vídeo para o canal Onde eu vou estar me autoapresentando para vocês Para vocês poderem me conhecer um pouco melhor Então antes de começar a minha autoapresentação Eu já vou pedindo desculpa caso eu fale alguma coisa errada Caso eu enrole um pouco Tem aquela coisa do nervosismo do primeiro vídeo Sobre nomes, sobre os nomes coreanos Se eu falar alguma coisa errada, me desculpa Eu não sou fluente coreano, não falo em coreano Mas eu vou tentar assim, falar de um jeito que vocês entendam Então bora lá Bom, como eu já falei, meu nome é Júnior Eu tenho 19 anos, atualmente eu moro no Japão E meu trabalho aqui na LK É pegar o máximo de informações que eu conseguir Sobre os K-idols Sobre os grupos de K-pop Que eu consigo obter através dos fã clubes aqui do Japão Televisão, revistas, mídias em geral E eu repasso todas essas informações Pro pessoal do LK que tá aí no Brasil E eles repassam essas informações pra vocês Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a minha história com o K-pop O termo K-pop, pra mim, surgiu mais ou menos entre 2014 e 2015 Quando eu tava assistindo uma reportagem, né? Que falava sobre o K-pop e tava tendo também o cover do Shiny Foi mais ou menos nessa época que eu conheci o termo K-pop Mas antes disso eu já acompanhava alguns artistas coreanos Inclusive a primeira artista que eu conheci foi a Kwon Boa Aqui no Japão, no ano de 2004 Na época eu era criança, minha mãe tinha um álbum dela E assim, eu escutava junto com a minha mãe o álbum, né? E assim, pelo fato de tá em japonês Pela carreira japonesa dela aqui, né? Como muitos outros idols tem Pra mim ela era uma cantora de música japonesa Assim, mais japonesa, né? Não tinha ideia de que era uma coreana Só fui descobrir bem depois Bem depois mesmo E depois que eu voltei pro Brasil E comecei a ter um acesso maior à internet Eu acabei conhecendo outros grupos como o 21 O Big Bang E o TVXQ Ou o DBSK, né? É... como preferir E... Entre esse ano de 2014 e 2015 que eu falei que eu conheci o termo K-pop, eu conheci o Shiny O EXO E no final do ano de 2015 eu conheci o BTS No começo do ano de 2016 Teve uma oficina de K-pop na cidade onde eu morava E... Lá eu acabei conhecendo uma galera Assim, que conhecia bastante de K-pop Que entendia bastante de K-pop E foram eles que me ensinaram, né? Vamos dizer assim, tudo que eu sei sobre K-pop hoje É... Eu já fui cover de K-pop aí no Brasil também É... Já participei de dois concursos Inclusive E... Assim... É... Aprendi muita coisa, assim Depois desses anos, assim É... Eu vou dizer assim que minha história com K-pop é meio... Meio bagunçada, né? Que... Já conhecia, mas não sabia o que que era Pensava que era uma coisa Mas era outra E... Enfim É... Agora falando um pouco sobre fandoms É... Eu faço parte de mais de um fandom, né? Eu sou multi-fandom E... Aqui no Japão eu fiz a minha inscrição em quatro fandoms, né? Em quatro fã-clubes oficiais, né? Que tem aqui no Japão Que é igual na Coreia, né? Você vai lá no café e faz a sua inscrição Ou pela internet No caso, ok? Pela internet Porque a gente não tem os cafés A única coisa que a gente tem aqui Que eu sei É o prédio da SM Que fica lá em Tóquio Gente, na verdade tem o SMT lá em Tóquio, né? Que... É como se fosse um... Café mesmo O restaurante deles lá Então... Só pra corrigir essa parte mesmo Inclusive eu vou fazer um vídeo lá pra vocês, tá? Já adiantando aqui Dando um spoilerzinho, né? E assim Minha ultimate do K-pop, né? Já indo pra essa parte É a boa Pelo fato, né? Como eu falei, né? Já conheci ela desde criança Conheci a carreira dela A história dela É... E gostar muito das músicas dela E basicamente assim Essa é a minha história com K-pop Bom É... O vídeo, assim Eu tentei fazer ele bem rápido Bem curtinho mesmo Pra não ficar enrolando E não prendendo demais a atenção de vocês Se vocês quiserem saber mais alguma coisa Que eu não tenha falado Ou alguma curiosidade sobre mim Você pode comentar aí no vídeo Aí Deixar a sua pergunta Que eu vou responder pra vocês com certeza É... Tudo que eu puder responder E tudo que tiver ao meu alcance Então, assim O vídeo é isso Né? Espero que vocês tenham gostado De me conhecer, né? E assim Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo Curtir o vídeo aí Se você realmente gostou Compartilhar com seus amigos K-popers Aí pra eles Saberem, né? Que tem um canal agora novo, né? Que vai falar sobre K-pop E acompanhar nossas redes sociais E o link na descrição pra vocês Poder acompanhar a gente Mas... Então eu vou encerrando o vídeo aqui E... Falou-se Até aí, né? Tchau! 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 Tchau!